Oi gente, aqui é a JuKawaii e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês o segundo episódio da nossa série de Minecraft Mundo Kawaii. Vamos começar aqui o episódio de hoje mostrando as mudanças que eu fiz, pra não deixar tudo tão assim... Ah, eu peguei na madeira, ah meu Deus, eu tenho que construir a casa, sabe o que é? Eu já adiantei bastante coisinhas aqui, pra gente poder evoluir bem nesta série. Então vamos lá. Lembrando pra vocês, já deixe seu like aí, por favor. Se inscreva no canal pra você não perder nada, pois a gente sai todo dia aqui no canal, beleza? Então, vocês podem ver que eu já fiz uma mega de uma plantação aqui, porque eu gosto de ter plantações, ter várias coisinhas. Principalmente eu tô plantando trigo pra gente fazer pãozinho e tô plantando bastante cana-de-açúcar pra gente ter como fazer papel depois pra nossa mesa de encantamento. Eita, tá anoitecendo. Eu fui atrás de ovelhas, deixa eu mostrar aqui os waypoints pra vocês. Eu fui num lugar, eu consegui obsidiana, tem um lugar que eu marquei que tem porcos, tem outro que tem porcos e ovelhas. Na verdade, os dois, eu só marquei porcos aqui, não sei porquê. Aqui tem lava e aqui tem um waypoint onde tem vacas. Então eu dei uma explorada já pra gente achar as coisas e foi muito legal, porque eu já adiantei muitas coisas. Só falta eu achar o deserto. Aqui eu já fiz a smelter, a smelter do Tinkers. E como vocês sabem, eu tô jogando na 1.10.2 e eu ia avançar bem no Tinkers, porque é uma coisa que eu sempre mostro nas minhas séries. E eu pensei, ah, eles já devem estar cansados de ver. Mas muita coisa mudou no Tinkers. Então eu só fiz a parte da smelter, que continua a mesma coisa. E a parte das mesinhas é aqui. O resto a gente vai fazer junto. Agora eu preciso muito continuar fazendo as minhas coisas aqui. Primeiro de tudo, vocês podem ver que eu tô com umas ferramentas muito, muito ruins aqui. A melhorzinha que eu tenho tá aqui dentro, que é a de diamante que eu tive que fazer pra gente pegar a obsidiana. Aqui tem meu baúzinho de comidinha. Tem uma galinha aqui dentro, porque eu tô pegando os ovinhos que ela bota. Aqui embaixo eu já tenho muitos minérios já processados, porque eu já fui lá e consegui duplicá-los na smelter. Por isso que eu fiz ela em off. Eu peguei algumas obsidianas pra fazer o portal pro nether. E tem um ovo voando aqui. Eu tô guardando os ovos pra eu spawnar galinhas depois, que eu quero fazer um mini galinheiro. E essa aqui é a minha casa. Eu tô com pouca pedra porque eu queimei elas todas que eu peguei minerando pra fazer esse chão da casa que ficou muito bonitinho. Eu tô com a textura 3D, vocês podem ver. E essa textura 3D é muito fofa. Eu tirei os shaders e coloquei a textura 3D. Porque aí, né, ou é um ou é outro, Juliana. Aqui não tem dinheiro pra comprar a placar de vídeo nova, não. Olha, tem um cavalinho ali, é isso mesmo, Juliana? Que você está vendo o cavalinho? Cavalinho! Que bonitinho! Eu tenho que ter uma cela pra montar nele. Vai, vai pra frente, meu filho. Vai pra frente. É, tem que ter uma cela pra montar nele. Opa! Calma aí, meu filho. Opa! Eu só não sei se esse cavalo é Minecraft mesmo ou se é algum mod. Ao que parece ele não é Minecraft. Ao que parece ele é mod. Porque se fosse do Minecraft Vanilla, eu montaria nele e depois ele me jogaria pra longe. Eu queria muito fazer uma ferramenta melhor hoje. Não queria fazer uma coisa muito, assim, avançada. Mas eu preciso de uma picareta melhor. Vamos vir aqui no Tinkers, que eu já quero mostrar pra vocês algumas coisas que mudaram. Vocês podem ver aqui que eu coloquei todas as bancadas do Tinkers tudo juntinho. Ah, deixa eu mostrar a minha crafting table portátil. É só você pegar a crafting table e colocar com um stick assim do lado no inventário. Você vai ter uma crafting table portátil. Dá pra você fazer seus craftings. Eu tô usando ela direto. Bom, aqui no Tinkers mudou que você pode acessar todas as mesinhas clicando em uma só. Você pode clicar nessa, por exemplo. E vai ter todas as outras. E vamos começando aqui fazendo um party builder. Party builder! Oh, meu Deus! Ai, eu quero isto. Eu preciso de madeira. Pronto, fiz aqui um packzinho de party builder pra gente. E vou colocar aqui. A gente vai precisar deste. Que é o cabinho. Vou colocar o xzinho também, que é o meinho. E também a cabeça da picareta. A gente precisa fazer tudo isso aqui de pedra. Então, vou colocar isso aqui. Ah! Errei! Aqui, pronto. Este. Deu errado! Eu não quero este. Dá pra voltar? Aqui. Pronto. Volta. Não dá! Droga! Fiz desnecessário. Ahn... Agora eu vou precisar derreter ouro. Dava pra gente fazer uma liga que... A senhora saiu? Por que a senhora saiu? Não era pra ter saído. Eu tenho semente aqui dentro? Depois eu pego ela. Ai, ai! Minha galinha fugiu. Depois ela volta. Deixa eu comer alguma coisinha aqui. Que senão começa a ficar muito escuro a tela. Pronto. Ahn... Deixa eu pegar aqui. Dava pra fazer uma liga que... Dava pra gente aproveitar ela pra derreter. Pra fazer os moldes. Mas como eu quero fazer só de ouro... Eu não... Eu tô... Opa! Eu quero muito, sabe? Muito, muito, muito. Fazer logo. Eu não quero ficar fazendo liga. Então a gente faz direto aqui. A gente põe o ouro pra derreter. E a gente tira esse aqui. Esse aqui é o molde que eu fiz pra gente fazer ingotes. Que são os tijolinhos. E tem um aqui que eu fiz que eu não consigo derreter. Não sei porquê. Bom, pelo menos dá pra fazer tudo certinho aqui. Vou colocar aqui. Molde de cabeça de picareta. Isto. Muito bom. Meinho. Outra coisa. Ele tá queimando o que eu coloco aqui. Que nem esse cabinho aqui. Eles não devolvem. Ó. Ih, acabou? Nossa! Acabou. Bom, consegui o ingot aqui. Vamos derreter. Toma. Ih... Ih, vai precisar de mais um. Bom, eu tava dando uma olhada aqui nos nossos materiais. E eu creio que eu vou fazer uma picareta de obsidiana. Com ferro. E o cabinho de papel. Cabinho não. O meinho. Que vai dar um modifier a mais pra gente. Então vamos aqui, ó. Fazer papelzinho. E vamos lá. Mudou muita coisa. Pelo que eu vi, não tem mais alumite. Isso é triste. Eu gostava tanto de fazer alumite. Mas vamos lá. E nem aqui, ó. Eu tava vendo os modifiers. É, né? É isso. Tio tem silver, copper, lead, edit, manilho, cobalto, mede, hack, iron, pig, iron, maimai, slime, two, slime. Eu acho que esse aqui é um novo... Deixa eu ver. Será que esse aqui é um novo alumite? Esponja. Dá pra fazer de esponja. Dá pra fazer de terra duende. E as coisas de papel. Prismarinho também. O brilho é cacto, osso, print, stone, agit, blá, 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 blá. Mante coisa. Não vi alumite. Deixa eu dormir. Já. Bom, primeiro eu vou fazer aqui uma partezinha dessas aqui, ó. De novo. Porque... Ih, eu não precisava fazer. Droga! Ah, é. Eu quero esse aqui. Vou colocar isso aqui. Vou tirar esse e vou pôr papel. Quero fazer o meinho de papel. Ah... Será que eu preciso de mais papel? Pronto. Precisa de mais papel mesmo. Vou pegar aqui o meinho. Tá. Tá certinho. Deixa eu guardar esse que eu não vou precisar. Ahn... Deixa eu colocar guardadinho isso aqui no lugar. E olha que legal. Fica aqui em cima, ó. Fica tudo mostrando que bonitinho. Nossa, mudou muito esse mod. Vamos colocar aqui agora pra derreter a obsidiana. Vamos ver se a gente consegue fazer a cabeça da picareta de obsidiana. Bom, derreti duas obsidianas aqui pra ver se a gente consegue fazer a nossa picareta. Então eu vou colocar aqui e vou clicar aqui. Comara que ideia, por favor. Ih, vai dar certo. Vai dar certo. Por favor. Por favor, por favor. Tá saindo fumacinha. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ficou pronto. Beleza. Acho que gastou tudo. Deixa eu ver. Não, ainda sobrou. E agora a gente vai fazer o cabinho de ferro. Aqui. E joga o ferrinho aí. Ó, que chique. Ó, já ficou pronto. Esse foi mais rápido. Então demora mais também pra fazer bloco, essas coisas. Mas vamos lá. Agora aqui a gente pode montar a nossa picareta. Cadê? Onde que monta? Aqui. A gente precisa desse. Deste. E desse main. Aqui, obsidiana. Tem... Ih, magnete. Tá ok. Não queria essa picareta, mas tá bom. Vamos colocar ela de... Picaretosa. Picaretosa. Sempre coloco esse nome. Tá feita, picaretosa. Caramba. A gente precisava achar agora... É... Pedra de músculo pra gente fazer o modifier pra ela se regenerar. Mas enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui na minha mina. Pra ver se ela é rápida, pelo menos. Pra ela deixar... Pra ela ficar mais rápida, eu creio que dá pra colocar... É... Redstone ainda. Se for do jeito que era antes. Mas ela, mesmo assim, ela é muito rápida. Deixa eu ver a durabilidade dela. Ahn... Olha ela, minera até cobalt. Que chique. É, mas aqui... É... 140 de durabilidade. É... Eu preciso de uma picareta com mais durabilidade. Acho que se colocar o diamante dá certo. Mas eu quero usar o diamante pra fazer... Minha mesa de encantamento. Mesmo assim, tá ótima essa picareta. Ficou muito legal. Ficou muito bonita. E gente, pra esse episódio não ficar muito grande. Eu vou terminar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique no gostei. Adicione os seus favoritos. Se inscreva pra você não perder nada. Chama os seus amigos aí pra assistir o canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Até a próxima. E fui! 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 Fui!